Junho começou e isso só pode significar três coisas. Copa do Mundo, festa junina e dia dos namorados. Meu nome é Vitória Dozo e hoje eu tô aqui pra te ajudar a escolher um presente lindo pra uma pessoa muito especial. Que tal um tênis lindo, estiloso e moderno pra deixar o seu namorado ainda mais bonito nesse dia dos namorados? Uma das coisas mais legais que eu tenho pensado pro dia dos namorados é a ideia de eternizar momentos. Um álbum de fotos pode fazer isso com maestria. Acho que todo mundo gosta de um bom óculos de sol. Aqui tem várias opções pra todos os estilos, como por exemplo esse aqui, que te deixa automaticamente com cara de rica. Poucas coisas marcam tanto quanto um cheirinho gostoso, principalmente quando é o da pessoa amada. Que tal uma colônia adocicada pra trazer mais romantismo ao seu namoro? Se você e a sua namorada ou você e o seu namorado gostam muito de festa e de se divertir bastante juntos, uma caixinha de som bluetooth pode deixar essa diversão ainda mais legal. Já te ajudei com dicas incríveis pra presentear o seu namorado e eu acho que agora a última dica é vir com ele pro cinema. Aqui tem vários filmes incríveis pra vocês se divertirem muito juntos e aproveitarem ainda mais esse dia tão especial. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado das dicas e logo eu tô aqui de volta. Muito obrigada pela companhia, beijo enorme e tchauzinho!